E é assim que eu tô caçando o airdrop da ZK-Sync. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo Gravina e eu vou te contar como que eu tô farmando o airdrop da ZK-Sync. Então já vai deixando seu like e confere se você tá inscrito aqui no canal. Pra começar, eu vou resumir um pouco o projeto. A ZK-Sync tem esse nome porque funciona com a tecnologia ZK ou Zero Knowledge. Traduzindo pro português, seria conhecimento zero. Basicamente, essa tecnologia otimiza a blockchain com baixo custo e mais escalabilidade. Isso porque ela guarda as informações pesadas fora da rede da Ethereum. Aliás, o projeto começou com uma rede diferente do que a gente tem hoje. Na verdade, a rede atual se chama ZK-Sync Era, enquanto a anterior passou a se chamar ZK-Sync Lite. Inclusive, você já fez transferências na ZK-Sync Lite? É bastante importante e no final do vídeo a gente vai fazer isso juntos. A ZK-Sync Lite pode ser um critério do airdrop e usar ela um pouquinho, enviar um pouco de Ether e depois voltar, pode ser muito importante. Mas continua aqui comigo, no fim do vídeo a gente vai ver isso juntos. Como a ZK-Sync é muito grande e está há muito tempo no mercado, muito se fala do airdrop dela. O time da ZK-Sync arrecadou mais de 450 milhões de dólares só em investimento. Isso torna o airdrop da ZK-Sync um possível top 3 na história, desde que faça a lição de casa. Mas, Léo, como você está caçando um airdrop tão bom assim? Primeiro, é importante saber que o projeto está há muito tempo no ar, papo de mais de um ano. Isso significa que se você começar agora, não é garantia de que você vai pegar esse airdrop. Mas eu tenho um pacto comigo mesmo. Enquanto não teve o anúncio do Snapshot, eu continuo caçando. E para quem não sabe, o Snapshot é como se fosse a convocação da seleção brasileira. Enquanto não saíram os nomes, você ainda pode meter um golaço e está dentro da lista. Para falar um pouquinho de aplicativos, eu gosto muito de usar as DEX, as corretoras descentralizadas, no período semanal. Isso significa que eu marco toda semana e uso pelo menos fazendo um swap. Isso vai contabilizar, no mínimo, uma transação a mais, um dia único ativo a mais, e dependendo do dia, contabiliza uma semana e um mês a mais também. Também vai contabilizar o volume negociado. No airdrop da Arbitrum, todos esses critérios foram selecionados. Para fazer o swap, eu gosto de usar a SyncSwap, que é bem simples e também pode ter um airdrop. Então, vamos para a tela. Aqui vocês estão vendo o site da SyncSwap. Primeiro, eu vou conectar a minha carteira. Depois, a gente seleciona a rede de K-Sync. E eu coloco um pouco de Ether ali para fazer a negociação. Aliás, fica a dica. Não coloque um valor sempre exato. Quebra esse valor que você não vai ser considerado um fraudulento. Bom, com a carteira conectada, eu clico em confirmar. Confirmo na carteira também e pronto. Transação feita. Existe também outro tipo de uso dentro da SyncSwap que vai aumentando seus contratos dentro da ZK-Sync. Esse método se chama Pool. Seria prover liquidez dentro de piscinas do aplicativo. Aqui, como vocês podem ver, existem várias opções de Pool. Você tem que ter dois tokens e aí você coloca justamente numa Pool como essa aqui. De Ether e Dólar. Vai abrir essa página e aí você coloca em Depósite. E pode selecionar a quantidade dos tokens que você quer colocar e travar para liquidez. Isso não é essencial para participar do Airdrop, mas você vai diversificando e vai ser considerado um usuário real. Nesse exemplo, eu coloquei 26 dólares mais uma quantia de Ether. E depois de já estar conectado com a carteira, eu posso confirmar a transação e deixo a minha liquidez ali, rendendo inclusive FIIs também. O grande lance aqui é que Pool de liquidez é um tipo de interação diferente na rede. E como eu não sei quais vão ser os critérios, eu procuro usar tudo o que está colocado no aplicativo. Se algum desenvolvedor gastou tempo fazendo, eu vou usar essa ferramenta. Agora que você chegou até aqui, eu vou te dar 5 segundos para você curtir o vídeo. Vamos lá. Pode curtir. É isso aí, agradeço. Outra atividade que eu gosto muito de fazer na rede é de bridges. Eu gosto tanto que tem um vídeo aqui no card com mais de 6 bridges que eu fiz junto com vocês. As famosas pontes são um jeito de você farmar airdropa ZK-Sync junto com vários outros. Então chegou a hora da gente abrir a Orbiter, como eu falei lá no início da ZK-Sync Lite. Bom, vocês estão vendo aqui a Orbiter aberta e nesse aplicativo você pode se conectar na Wallet e depois selecionar justamente os valores e fazer as transações. No primeiro quadrado eu vou colocar a ZK-Sync Era. Já na segunda parte eu vou pesquisar aqui para ver se eu encontro a ZK-Sync Lite. Coloquei aqui um valor aleatório, clica em Send, confirma a transação e relaxa, porque o token usado na ZK-Sync Lite também é o Ether. Então você pode voltar esses tokens depois que você concluir o uso da rede. Ok, a gente está fazendo essas atividades, mas quais seriam os critérios para poder participar desse airdrop? É claro que eu não tenho a resposta, mas alguns aplicativos podem ajudar a gente a saber se a carteira está indo bem. Aqui vocês estão vendo o site da Trust Go. Ela mede alguns critérios que podem ser os critérios justamente do airdrop da ZK-Sync. Aqui no aplicativo você pode ver o primeiro dia que você usou a rede, o seu saldo e também outras informações. Você consegue ver um ranking de interações, de volume, de atividade e também de duração. Aqui, por exemplo, a gente tem diversos aplicativos que podem ser usados para farmar justamente o airdrop da ZK-Sync. Outro exemplo é o Checker Copilot. Vamos ver. Nesse aplicativo você coloca a sua carteira, clica em Check e ele vai mostrar alguns dados justamente especulando se você está indo bem no airdrop da ZK-Sync. Veja, por exemplo, eu estou em uma posição 23 mil, tenho um bom volume, estou usando há 15 meses, então sou top 1. Também usei várias redes originárias, também top 1 e por aí vai. Você colocar a sua carteira você vai ter essa experiência. A verdade é que a ZK-Sync já está há muito tempo no mercado e deveria ter soltado esse airdrop. Mas enquanto tem bambu, tem flecha. Seguirei caçando a airdrop da ZK-Sync sem inventar até o anúncio oficial. Então me diz você, como que você está caçando a airdrop da ZK-Sync? Quanto que você espera ganhar em reais com ele? Deixa nos comentários. E chegamos ao fim de mais um vídeo de airdrops e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Confere aqui embaixo se você deixou o like e se você também está inscrito no canal. Quero te ver aqui de novo, hein? Até a próxima.